Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Porque eu sou é homem, menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem, como sou? Eu nunca vi raça de cobra, nem foda de lobisomem, se comer o bicho pega, se calma o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Quando eu estava pra nascer, de vez em quando eu ouvia, eu ouvia mãe dizer Ai meu Deus, como eu queria que esse cava fosse homem, cava macho padaná Ah, mamãe é que sou eu, mamãe é que sou eu, sou homem com H e como sou? Eu nunca vi raça de cobra, nem foda de lobisomem, se comer o bicho pega, se comer o bicho come Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem, como sou? Cobra, homem, pega, homem Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem, menino, eu sou é homem, menino, eu sou é homem Eu sou homem com um H E com um H sou muito nome Se você quer duvidar Olhe bem pelo meu nome Juntos quase namorando Namorando pra casar Maria que se casou Maria que se eu sou Sou homem com um H Eu não faço rastro de cobra Nem corpo de nove Correio é um bicho pés E se ficar um bicho pome Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino eu sou é homem Menino eu sou é homem Vamos! Cobra! Home! Pega! Home! Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino eu sou é homem Menino eu sou é homem Eu sou homem com um H E com um H sou muito nome Se você quer duvidar Olhe bem pelo meu nome Já tô quase namorando Namorando pra casar Maria que se eu sou Maria que se eu sou Sou homem com um H E com um H Eu nunca vi rastro de cobra Nem corpo de nove Os homens socorreram Puxa o pega Porque eu sou é homem Porque eu sou é homem Menino eu sou é homem Menino eu sou é homem Menino eu sou é homem E... Como... Sou... Viva Ney Mato Grosso! Viva Ney Mato Grosso! Viva Ney Mato Grosso! Mey Mato Grosso! Vem, abri o sonho, vem, abri o sonho, vem, abri o sonho Obrigado a todos